Música Em Vilar de Mouros, no Conselho de Caminha, já começou aquilo que é o mais antigo festival de música da Península Ibérica. O EDP Vilar de Mouros arrancou esta quarta-feira e a organização estima que por aqui passem cerca de 60 mil pessoas ao longo dos três dias do festival. Aqui em Vilar de Mouros sim, já conheço Paredes, Paredes fiz já três ou quatro vezes, mas em Vilar de Mouros foi a primeira vez e espero que seja espetacular. Pois, passando-lo muito bem, creemos que é um festival que está feito em um ambiente muito bom, nos parece idílico e creo que vai estar muito bem, nos vamos passar muito bem. O histórico festival atravessa gerações e reúne público de todas as idades. Venimos a ver a Plasivo. Hacemos um viaje de 15 dias por Portugal e terminamos aqui vendo a Plasivo. Hemos organizado o viaje só por o festival. Lisboa. Estou de Lisboa vindo de propósito para ver. Não sei quando é que é a última vez que já são todos velhinhos os que os tocam aqui. Não sei quando é que é a próxima vez que os posso ver, então tive de aproveitar esta oportunidade e pronto. Bailar, cantar e gritar e passá-nos-nos muito bem. Na verdade estamos encantados porque é um festival que não o conhecíamos e nos ha surpreendido increíblemente. O entorno e tudo, assim que a bailar e a gritar. O recinto e o espaço estão fenomenais. Há de tudo, está muito bem organizado, é um entorno maravilhoso e nos encanta. É um grande final para terminar as vacaciones. É um grande ponto final, um broche. Pelo palco do EDP Vilar de Mouros vão ainda passar vários artistas nacionais e internacionais. O festival termina este sábado.